O Gear 5 do Luffy foi dito ser seu ponto mais alto, o que dá maior força, maior liberdade e também é um despertar ridículo. Frente a todas essas características, quais são todos os seus poderes, o que o Luffy pode ou não pode fazer, quais são os seus limites, realmente é Toon Force? Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre todos os poderes do Gear 5, o que o Luffy pode ou não pode fazer, quais seus limites, quais são todas as suas capacidades, aonde é que ele pode ir, onde é que ele não pode, é Toon Force ou não? Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. O primeiro e maior ponto é como despertar. Se o Luffy despertou e agora ele tem novas capacidades e uma nova transformação, como é que funciona o despertar? A gente sempre viu que diversos personagens no mundo de One Piece despertaram seus poderes, mas não sabíamos como isso funciona. Mas no capítulo 1046, o Kaido nos explicou exatamente como despertar um poder de Akuma no Mi. Ele falou, o despertar acontece quando seu corpo e alma alcançam seu poder de Akuma no Mi. O que ele quer falar com isso é, quando seu corpo e sua mente se sincronizam com seu poder de Akuma no Mi, se tornam um só, e aí vem o despertar, é nesse momento que o despertar acontece. E como nós podemos aplicar isso para o Luffy, para saber como foi que ele despertou? Mais para frente, o Luffy entra no seu despertar e a gente pode ter um detalhe de como isso acontece. Para que o Luffy desperte o seu poder, ele precisa controlar o seu coração a uma frequência, que é a frequência das batidas da libertação. E quando seu coração tem essas batidas, essas batidas engraçadas, ele entra nesse despertar. Mas qual foi o momento em que o Luffy conseguiu sincronizar seu corpo e mente com a sua Akuma no Mi? Esse momento aí foi quando o Luffy levou o golpe mais forte que o Kaido mandou nele até o momento, e ele foi dado como morto. Eu acredito que ali no limiar entre a vida e a morte, ele conseguiu ter um tipo de concentração que sincronizou seu corpo e sua mente com a sua Akuma no Mi, e assim veio o seu despertar. Mas não é que necessita-se da pessoa morrer ou chegar quase a um estado à beira da morte para que ela possa despertar. Na verdade, o que aconteceu foi que para o Luffy, esse momento aí foi em específico, foi um momento de trauma. Assim como para o Kobe, por exemplo, lá em Marineford, ele despertou seu haki da observação por um trauma. O Usopp, por sua ver, despertou por estresse. Já tem gente que nasce com esse poder. O Luffy aprendeu durante o timeskip, então para o seu despertar, precisou desse momento de quase morte para que ele pudesse despertar seu poder de Akuma no Mi. Mas não que isso necessita-se para qualquer outra pessoa que vai despertar o seu poder. Então para o Luffy despertar, ele tem que controlar seu coração a uma frequência que é a das batidas da libertação. E com isso ele entra no seu despertar. Ele despertou a primeira vez quando entrou em um estado quase morto. E aí ele conseguiu também ter esse sincronismo entre corpo-mente e a sua Akuma no Mi. Só que para o Luffy tem um detalhe. O seu despertar não é o despertar de uma paramécia. Ou foi revelado que a sua Akuma no Mi não é uma paramécia. E sim uma zoã mítica do deus Nika. É a zoã que dá para ele uma transformação animal. Enquanto também dá para ele ou continua dando as propriedades elásticas do seu corpo. Então o Luffy nunca foi um homem de borracha. Ele nunca foi o homem que comeu a Akuma no Mi na borracha. Na verdade ele foi o homem que comeu uma zoã mítica de um ser mitológico que tinha propriedades de borracha dentro do seu corpo. E agora que ele despertou ele ganhou dois despertares. Tanto de uma paramécia quanto de uma zoã. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas uma das suas características nesse despertar é ter seus cabelos e roupas brancas. O cabelo do Luffy toma uma tonalidade um pouco mais parecida com o fogo, mas é branco. Suas sobrancelhas se tornam encaracoladas e seu olho se torna muito parecido com o do Imusama, com o do Mihalkin, com o da Zunisha. Então tem essas características para o seu despertar. Além de que também tem uma definição. O despertar da Akuma no Mi dá uma força absurda, maior liberdade e também é considerado o despertar mais ridículo do mundo de One Piece. E nós também vamos comentar sobre cada um desses tópicos. Mas primeiro nós temos que o Luffy realmente ganhou dois despertares. Primeiro que esse despertar ele chamou de Gear 5. Ele chamou de uma nova transformação. E ele realmente ganhou uma nova transformação. Ele ganhou uma transformação de uma zoã. O próprio Kaido se questiona o porquê ele ganhou uma nova transformação se ele é uma paramécia. E aí nós também podemos comentar sobre o seu segundo despertar. Porque mesmo com a transformação ou com o despertar de uma zoã, ele também ganhou o despertar de uma paramécia. Ou o despertar da paramécia que a gente imaginava que ele tinha. E no caso é transformar ou dar propriedades elásticas ao ambiente e a pessoas, dar propriedades elásticas a essas coisas e poder controlar da maneira como ele quiser. Na verdade ele não pode criar ou transformar as coisas e controlar a longa distância. Ou ele ainda não nos mostrou isso. Mas ele pode influenciar essas coisas só com o toque. Se o Luffy tocar no chão, tocar numa pessoa, tocar em qualquer coisa, ele vai dar propriedades elásticas pra essa coisa e vai poder utilizá-la da maneira como ele quiser. Pra se impulsionar, pra lançar, pra rebater, pra recochetear e diversas outras coisas que ele imaginar. Esse despertar é tão absurdo que ao mesmo tempo que dá uma transformação de uma zoã pro Luffy. E a gente pode imaginar que ele tem todo aquele boost de poder das bestas carcereiras lá de Impel Down. Ele também dá propriedades elásticas ao ambiente, a pessoas e até elementos da natureza. Como a gente pode inferir com ele segurando um raio. Ou a gente pode até expandir isso pra outras coisas. Com o Luffy conseguindo caminhar sobre as águas, sei lá, emborrachar o ar. Pra que ele possa utilizar. O Luffy pode até nadar agora, a gente pode imaginar que isso possa acontecer. Porque a partir do momento que ele dá propriedades elásticas ao ambiente ou ao elemento água. Essa água vai ter uma densidade muito maior que não vai afetar o Luffy se ele resolver nadar. É como se ele estivesse nadando por uma piscina de borracha. Ele não vai tocar efetivamente na água, mas vai fazer ali um movimento de natação. Isso se o Under quiser. E se ele não puder fazer isso, a gente pode imaginar que com a liberdade que ele tem agora, ele pode se esticar até o fundo do mar e caminhar sobre as águas assim como a Zunisha faz. A Zunisha não toca na água efetivamente porque suas patas são gigantes. Então com o Luffy, ou com esse despertar que o Luffy tem, que eu vou comentar mais sobre os limites dele ou não limite, o Luffy poderia esticar suas pernas até o fundo do mar e caminhar sobre as águas da maneira como ele quiser. Só pra vocês verem que esse despertar aqui pode ser absurdo isso se o Oda quiser. Ele nos dá uma palhinha sobre isso lá no capítulo 1044, onde pelo Luffy ele fala o seguinte, Então na apresentação desse despertar, o Oda falou que o Luffy sente que pode fazer qualquer coisa. Então se o Oda quiser, ele pode fazer. Agora sobre as características que foram nos ditas sobre o despertar do Luffy assim que ele despertou, que são uma força física absurda, maior liberdade e a habilidade mais ridícula, nós vamos comentar sobre cada um desses pontos aplicando ao que o Luffy já nos mostrou e ver quais são seus limites, quais não são seus limites, o que ele pode e não pode fazer e muito mais. Começando com a força física, nós temos que o Luffy agora pode ser considerado ou a gente pode inferir que controla todos os seus gears ao mesmo tempo, inclusive o tempo de transformação, o tamanho dos seus golpes ou das suas transformações e o momento em que ele vai desfazer, também aquele momento em que o ar sai do seu corpo. Ele pode controlar isso agora também, aumentando o seu limite que antes era de 72 gomogomos para o infinito. O Luffy agora tem a liberdade para fazer aquilo que ele quiser ou aquilo que ele imaginar. Ele luta com a sua imaginação. Com esse despertar, o Luffy agora pode controlar todos os seus gears ao mesmo tempo, sem necessitar entrar em um ou em outro, ele pode entrar em todos ao mesmo tempo e pode fazer aquilo que ele quiser. Ele pode entrar no Gear Second, em vez de bombear o seu sangue por alguma parte do seu corpo, agora ele controla o batimento cardíaco do seu coração, a frequência que ele quiser e bombeia mais sangue e também mais oxigênio para as suas células, para que elas possam trabalhar melhor, para que elas possam dar mais nutrientes para o seu corpo. Então agora ele pode entrar no Gear Second controlando seu coração de maneira natural. Agora ele pode entrar no Gear Third sem necessariamente sobrar ar para dentro do seu corpo. Ele só imagina inflar e inflar o tamanho que ele quiser que ele vai inflar aquela parte do corpo também. Quando ele quiser usar a força, ele não precisa mais utilizar o Gear Force, ele não precisa mais inflar os seus músculos com ar ou só para ar para dentro. Ele só infla os músculos junto com os ossos e também pode utilizar o Gear Second ao mesmo tempo, em uma transformação que culmina no Gear 5. Então o Luffy agora, com o Gear 5, tem o controle de todos os seus outros gears e ele pode utilizar de maneira natural e não de maneira artificial como era antes. Agora o Luffy pode controlar o tempo de cada transformação ou mudança do seu corpo. Enquanto seu Gear 5 estiver ativo, ele pode controlar o tempo, pode controlar o tamanho, pode desfazer e refazer do momento que ele quiser sem problema nenhum. O que vai depender mesmo é se o Luffy está no Gear 5 ou não. Se ele estiver no Gear 5, ele pode controlar tudo isso. Antes, quando ele entrava no Gear Force, por exemplo, depois que ele secava, ele não conseguia controlar o desfazer da sua transformação. Ele só sobrava voar e saia voando como se fosse um balão. Agora o Luffy pode controlar esse ar. Qualquer ar que ele coloca para dentro do seu corpo, no Fussem, por exemplo, ele pode se direcionar para o local que ele quiser. E aí ele ganha impulso para lançar ou para engatilhar um novo ataque, uma nova transformação, um novo golpe, da maneira como ele quiser. Agora no Gear 5, ele controla tudo. Tem a maior liberdade do mundo e uma força absurda por controlar todos os seus Gears de maneira natural. Agora sobre a maior liberdade, eu vejo isso como uma forma que o Luffy pode lutar da maneira como ele quiser, da maneira mais engraçada possível, sem se prender a paradigmas, sem se prender a regras. O Luffy pode fazer tudo o que ele quiser. Ele mesmo fala lá no capítulo 1044. Ele fala que sente que pode fazer qualquer coisa. E essa liberdade eu vejo que não está só no Luffy, mas também no próprio Oda, que é o desenhista. Agora ele pode desenhar da maneira mais tosca e incrível possível que ele quiser, sem se prender a um conjunto de regras, etiquetas, e qualquer outra coisa em relação à criação da sua história ou do seu protagonista. O Luffy pode brincar ou pode lutar da maneira mais engraçada possível. Ele pode entrar dentro do seu inimigo, pode fazer o seu inimigo se esticar, pode atravessar o olho deles, transformando em borracha, pode aumentar o seu tamanho, transformando ele em um balão, pode brincar de corda com o seu inimigo, ele pode fazer quase qualquer coisa. Então essa aí é a maior liberdade, para ele lutar da forma mais tosca e engraçada possível, mas também uma das mais fortes e mais afetivas contra os seus inimigos. Agora sobre essa habilidade mais ridícula do mundo, isso aí fica meio ambíguo. A gente não sabe se é o despertar mais ridículo de cômico, ou se é o despertar mais ridículo de forte, mas a gente tem as características para esses dois adjetivos. Primeiro o cômico. Agora ele pode lutar da forma mais engraçada possível, como eu falei no tópico anterior, porque o Luffy agora tem a liberdade, ou a maior liberdade possível para lutar da forma como ele quiser. E como o Oda também tem essa liberdade, ele pode, ou ele colocou dentro da sua obra, o efeito cartoon, que muitas vezes é confundido com o efeito Toon Force. Só que o Luffy não tem isso. A gente ainda vai comentar um pouco mais para frente. Nesse despertar, o usuário ganha a habilidade de tornar tudo que ele interage, ou tudo que interage com ele, de maneira cômica, ou transformar isso em cômico. O Oda traz isso de um formato, ou em formato de cartoon. E aí a gente vê que qualquer coisa que está em influência do Luffy, ou está influenciando o Luffy, ou está sendo influenciado pelo Luffy, vai ter o efeito cartoon. Quando ele vai e puxa o Kaido de dentro do dome de Onigashima, os olhos do Kaido saem da sua cara. Isso aí é o efeito cartoon, influenciado pelo despertado Luffy. Quando ele bate o Kaido de um lado para o outro, e no final, a cabeça do Kaido está cheia de galos, e está vendo os passarinhos girarem, isso aí é outro efeito cartoon, em relação ao Kaido estar sendo influenciado pelo Luffy. Quando outras pessoas veem o Luffy lutar e se espantam com isso, e seus globos oculares saem do seu rosto, isso aí em formato de zoom, isso aí também é o efeito do Luffy, influenciando as outras pessoas. E para fazer isso, o Oda pode ter se inspirado lá em Looney Tunes, no Máscara, no Papaléguas, porque diversas coisas que o Luffy faz aqui, a gente consegue ver nesses outros locais. Ou o Oda já pode ter visto, sei lá, na sua infância, cresceu gostando disso, e agora ele introduziu no despertado Luffy. Então tudo isso tem uma influência ocidental. O Oda colocou o formato cartoon dentro do despertado Luffy. Mas também temos o ridículo, que pode ser de forte. Agora o Luffy pode controlar todas as propriedades da borracha dentro do seu corpo e fazer aquilo que ele quiser. Até moldar o seu corpo assim como o Katakuri. Só que não tão exagerado quanto ele, porque ele é uma paramessa especial. O Luffy não é. Mas com seu despertar, o Luffy pode até moldar o seu corpo, você transformar em gosma, desfazer e refazer o seu corpo. O Oda só não nos mostrou isso ainda. Mas pode ser que no futuro ele vá mostrar. O único defeito dessa transformação, que eu não diria que é nem um defeito, mas sim um limite, e o Oda tem que estabelecer os limites para essa transformação, é que o Luffy agora tem a liberdade para criar qualquer coisa que ele quiser com o seu corpo, e do tamanho que ele quiser, sem um limite pré-determinado. Mas ele precisa ou necessita-se de tempo para isso. No último capítulo, a gente viu que para o Luffy criar um punho do tamanho de uma ilha, ele necessitou de um tempo bem grande, e ele acabou apanhando durante todo esse tempo. Então as suas transformações ou a criação dentro do seu corpo de borracha não é instantânea. O Luffy precisa de um tempo para isso. Só que esse tempo é o de menos. Agora o Luffy pode fazer aquilo que ele quiser. Com toda essa definição, a gente pode meio que tentar explicar alguns golpes que o Luffy utilizou, algumas transformações que ele utilizou nesse momento. Podemos responder se é Tunforce ou não, se o Luffy tem Tunforce ou não, e quais são os limites da sua transformação. Nós vamos ver tudo isso com todas as formas, transformações e poderes que o Luffy utilizou durante esse despertar. A primeira característica que chama a atenção depois que o Luffy desperta é que seu haki do rei é ampliado. Ele começa a atingir um raio muito maior pegando toda a Onigashima e derrubando todo mundo que tem a mentalidade fraca. Não que o seu haki do rei foi aumentado pela sua transformação, mas a transformação deixou o Luffy feliz e o sentimento de felicidade aumentou o seu haki. Aconteceu uma coisa parecida com o Kaido. Quando ele descobriu que a Big Mom foi derrotada, ele ficou com raiva e com essa raiva ele ampliou ainda mais o seu haki do rei. Só que não foi tanto quanto com o Luffy aqui, mas o do Luffy foi ampliado pela sua felicidade e não diretamente porque ele se transformou, então foi algo meio indireto. O segundo ponto da sua transformação foi que o Luffy logo nos mostrou que pode entrar no Geturge à vontade, sem necessitar soprar o ar para dentro. Ele vai, agarra o Kaido e puxa ele de dentro do domo de Onigashima para fora. Ao mesmo tempo que ele faz isso, a gente nota que os seus músculos estão muito mais fortes do Oda da Zen até as veiazinhas. Isso significa que o Luffy, ao mesmo tempo que pode inflar os seus ossos, também pode inflar os seus músculos. E isso dá uma força tremenda para o Luffy conseguir brincar com o Kaido da mesma forma com o Wars, como ele brincou com o Wars quando estava lá em Nightmare Luffy. Ele gira o Kaido para todo lado, bate ele de um lado para o outro e o Kaido acaba meio que tomando aquele dano. E aqui a gente vê o primeiro efeito do Toon e não do Toon Force. O Kaido fica ali com estrelinhas na cabeça e com um galo na cabeça também depois de levar esse golpe. Antes disso, a gente já tinha visto que os seus globos oculares tinham saído do seu rosto enquanto ele estava sendo puxado ou rodado de um lado para o outro. Um pouco mais para frente, a gente vê que o Luffy, quando é atacado por um Borobreath do Kaido, ele acaba puxando o chão e emborrachando o chão, transformando ele como se fosse em uma cama elástica e consegue rebater o Borobreath do Kaido diretamente para ele. A gente pode até inferir que esse ataque ele conseguiu ser emborrachado também, porque a partir do momento que um ataque de fogo como o do Kaido bate em alguma coisa, ele vai se espalhar, a chama, o fogo vai se espalhar. Mas nesse momento, o ataque foi contido em um determinado local e foi rebatido de volta. Então, o Luffy pode não ter só emborrachado o ambiente, como também o ataque do Kaido, e fez com que esse ataque fosse direcionado para o Yonkou. Ele tomou o próprio dano do seu ataque. Com isso, a gente consegue ver que o Luffy pode emborrachar o ambiente da maneira como ele quiser. E ele estava até brincando como se fosse realmente uma cama elástica. A partir do momento que o Kaido tenta comê-lo, ele entra dentro do Kaido e acaba atacando ele de dentro para fora, dando dano e sendo efetivo no Kaido, porque ele acaba recebendo todo aquele ataque. Aqui a gente pode considerar como mais outro momento Tum, que é o momento onde o Luffy entra dentro do Kaido, utiliza o Fusen e acaba se transformando em um balão, que eleva em muito o nível em que o Kaido estava flutuando no ar. Após isso, ele acaba saindo de dentro do Kaido, emborrachando seus olhos e pegando o impulso do lado de fora para que ele fosse se jogar o que ele pudesse se jogar para fora. A partir daí, ele controla o ar que está dentro do seu corpo e consegue se impulsionar para cima, para as nuvens. Quando ele volta, ele já volta no seu Gigantomen. Aqui o Luffy se transforma em um gigante, ele precisa de um pouco de tempo para isso, mas acaba tendo a capacidade de se tornar um gigante ou de se expandir de maneira a ficar gigante e ele acaba brincando com o Kaido de pular corda. Aqui é mais um momento Toon e não um momento Toon Force. Quando o Luffy pega um Borobreth em cheio do Kaido, ele fica todo queimado, todo estorricado. Isso aqui é mais outro momento Toon do Luffy, é um momento Cartoon, onde o Luffy acaba se queimando, ele acaba tomando dano por esse ataque, mas é meio que um tom cômico. Após isso, o Luffy começa a correr no ar e é direcionado até o Kaido. No momento ou quando ele faz isso, deixa um rastro de fogo, o que é muito característico dos desenhos cartoons. A gente vê que quando o cara corre muito rápido, ele deixa ali um rastro de fogo. E a gente pode meio que imaginar que aqui foi Toon Force do Luffy, porque ele correu no ar. Mas a gente pode ver que lá em Punk Hazard o Luffy fez um ataque parecido com isso, só que ele estava girando as pernas em um outro sentido. E aquilo ali não é Toon Force, é só o Luffy utilizando da sua borracha para se impulsionar. Aqui foi da mesma forma e ele acaba indo até o Kaido. Mas ele acaba indo até o Kaido só para tomar um porradão. Um porradão que atravessa ali o dono de Onigashima e acaba influenciando todo mundo, fazendo com que seus globos oculares saíssem dos seus rostos. Esse aqui é mais um momento Toon do Luffy. É muito engraçado quando ele faz isso. Aqui o Oda nos mostra o primeiro momento ou o primeiro limite da transformação do Luffy ou do Guia 5 do Luffy porque após ele utilizar todos esses poderes ele acaba se destransformando e se transformando meio que em uma ameixa uma ameixa seca e aí ele fica cansado ele fica meio triste então pode ser que a fraqueza dessa transformação seja o Luffy se transformar em uma ameixa seca triste e ficar bem cansado porque isso aí fica contrário ao que o Luffy é quando desperta. Ele fica muito feliz alegre e pode se esticar da maneira como ele quiser. Mas aí o Oda nos mostra como o Luffy pode voltar para o Guia 5 porque no Guia 5 ou para entrar no Guia 5 ele só precisa fazer com que seu coração bata na frequência dos tambores da libertação faça com que seu coração bata de uma maneira divertida e com isso ele entra no Guia 5 mais uma vez. Antes quando ele saiu dessa transformação suas cores voltaram ao normal mas depois que ele entrou na transformação ele se tornou branco mais uma vez. É aqui que o Oda nos mostra que o Luffy pode moldar o seu corpo da maneira como ele quiser porque quando o Kaido dá uma clavada nele com o Haki do Rei a sua cara o seu rosto meio que se molda a clava do Kaido mas ele acaba tomando dano só que é um dano reduzido eu consigo imaginar que ele só tomou um dano reduzido porque ele percebeu o ataque e também utilizou o Haki do Armamento embuído com o Haki do Rei para igualar com o do Kaido e aí ele recebeu o mínimo ataque possível da clava dele só moldando o seu corpo mas ele ainda sentiu um pouco de dor após isso o Kaido afunda ele no chão com a sua clava e o Luffy se molda mais uma vez fica de um Luffy sapão um Luffy rebaixado só que rebaixado parecido um sapo e ele consegue controlar ou saber o momento em que ele vai voltar ao normal porque ele conta 3, 2, 1 aí no 0 ele já volta ao seu corpo normal e toda essa volta o impulsiona para frente e aí ele lança um ataque giratório que acaba atravessando a cabeça do Kaido muita gente se questionou o que teria acontecido nesse momento mas aí eu explico o despertado Luffy que dá para ele a capacidade de emborrachar qualquer coisa no ambiente ou até elementos da natureza também dá para ele a capacidade de emborrachar as pessoas com o toque então o que o Luffy fez aqui foi atacar o Kaido transformando ele em borracha e foi um ataque tão forte que atravessou ou deu a impressão que atravessou a cabeça do Kaido mas só transformou aquele local lá em borracha e foi esticado ao ponto que pareceu branco ou pareceu só o punho do Luffy e como isso dá dano? dá dano no sentido de que o Luffy está utilizando o haki do armamento imbuído com o haki do rei e mesmo que o corpo do Kaido esteja emborrachado está tomando dano também mais para frente o Oda nos mostra que o Luffy pode até influenciar elementos da natureza com ele agarrando um raio a gente pode imaginar que ele transformou o elemento raio ou deu propriedades elásticas para o elemento raio e acabou direcionando ele até o Kaido se ele realmente fez isso por que não fazer com outros elementos também como o ar como a água assim como eu falei antes e aí ele possa utilizar contra os seus inimigos isso aí seria absurdo isso aí seria muito apelação após isso o Luffy nos mostra o seu golpe até então mais forte mais absurdo mais gigantesco e colossal que é fazer com que o seu punho cresça do tamanho de uma ilha com toda a força com todas as características de Haki do Armamento imbuído com Haki do Rei e também a força física do próprio Luffy com seus ossos tudo isso em um punho só que pode até destruir uma ilha o próprio Luffy fala que é para o Momonosuke tirar o Nigashima da frente porque ela está atrapalhando mas aquele punho gigantesco tem a capacidade para isso um ataque com a capacidade de destruir uma ilha só que o Luffy precisa de tempo para fazer esse ataque e isso torna ele vulnerável agora a gente pode comentar sobre algumas fraquezas que o Luffy ainda tem ou adquiriu após o Gear 5 a primeira delas é o tempo da sua transformação pode ser que quanto mais golpes ele utilize ou quanto mais fortes forem os golpes menos tempo ele tem de transformação após isso ele vai ter todo um debuff vai se tornar uma meixa seca vai se tornar cansado e fraco e não vai poder mais lutar mas ao mesmo tempo ele também pode voltar para essa transformação se ele quiser só que o dano após isso pode ser muito maior outra das suas fraquezas continua sendo o Haki do Armamento e o Haki da Observação por mais que o Kaido ataque o Luffy e ele se molde a clava do Kaido ele acaba tomando dano do Haki do Rei e do Haki do Armamento do Kaido também ele continua recebendo todo o dano mesmo seu corpo se moldando aquele ataque ele também continua suscetível a ataques cortantes e perfurantes o Kaido nos mostra isso quando lança Laminas de Vento no Luffy e ele acaba sendo atingido e sendo cortado o Borobrefe também pode atingi-lo e pode dar dano pode queimá-lo só que aí o Luffy vai ficar todo queimado como se fosse ali um carvão além de que toda a transformação do Luffy tem um ponto negativo pode ser que o Gear 5 do Luffy também tenha e pode ser até o Ameixa Seca mas pode ser que isso seja multiplicado por 2 3 vezes agora que o Luffy está utilizando o seu Gear 5 de maneira exagerada logo após ter despertado uma primeira vez então tem todos esses pontos negativos ou limites dessa transformação sobre o Toon Force para mim o Luffy não tem não existe Toon Force no mundo de One Piece a menos que o Luffy tire lá uma marreta de Kairoseki dentro do bolso e ataque o Kaido a não ser que o Luffy desenhe uma porta no chão entre e feche a porta e o Kaido não possa ir atrás dele se não acontecer algo relacionado a isso o Luffy não tem Toon Force todos os outros momentos que ele nos mostrou algo de Cartoon foi só o Toon mas não o Toon Force bom galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado esse aqui foi um dossiê sobre o Gear 5 do Luffy e eu acredito que esse vídeo ficou absurdamente grande agora eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo quais outros pontos vocês adicionam aquilo que vocês concordam ou não comentem aqui embaixo também que eu vou estar dando coração para vocês eu me despeço por aqui um abraço e valeu